Para me analisar o relatório, quando eu vejo o relatório do aluno, eu vejo que a montanha está aqui em cima, ele não para de operar, rasga aqui para baixo, ele perde tudo. Cara, você está entregando tudo, que horário? Aí eu vejo aqui, horário da manhã, ele está aqui em cima, horário da tarde, ele perde tudo. Eu falo, bloqueia a tua plataforma, bloqueia a tua plataforma, para você não operar na parte da tarde, primeiro defeito. Segundo, vou botar aqui, categoria, está vendo aqui, mini índice, tudo verde, aí o cara vai lá para o dólar agora, já está com a meta batida, aí vai perder tudo no dólar, vai perder tudo no dólar. Então, esse relatório serve, pastor, eu ganho no índice, perco no dólar, ganho no dólar, perco no índice, então opera só um. Então, gráfico para o período, pastor, de manhã eu ganho, aí de tarde eu vou operar, que vai vir aqui meio dia, eu estou perdendo tudo. Pastor, de manhã eu não ganho, e de tarde eu ganho, então você não opera mais de manhã, opera à tarde. Seu feeling de mercado está pelo movimento da tarde, beleza. Ativos, só mini índice. Gráfico de ordens, compra, compra, venda, venda, compra, compra, venda. Você vê aqui, ninguém sabe para que serve isso aqui, você sabe para que serve gráfico de ordens? Aqui, eu comprei, 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 vendi, vendi, comprei, comprei, vendi, 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 vendi. Mas imagine, ó, aqui foi os três vendas, isso aqui não é stop não, viu galera, isso aqui é a compra-venda. Imagine que você se dá muito bem na compra, mas se dá muito mal na venda. Tipo assim, você tem a mão compradora, você é bom para comprar mercado, mas você é ruim para vender. Aí é um tipo de deficiência que você tem. Você não consegue ser comprador e vendedor. Você é tipo enviesado, só compra, enviesado, só venda. Aí tem que ser tratado isso aí também, vamos tratar, tratar aqui na nossa igreja. Voltando a falar sobre o grau de eficiência, você até com um grau de eficiência de 50... Eu conheço o trader, eu vou ver se eu consigo o relatório dele. O cara tem um grau de eficiência de 30%, 30%. Ele perde 70%, só que ele perde 70% curtinha, coisa de 10, 15 pontos, e ele ganha nos 30%, mão, é 500, 300, 600, mil pontos. Então o grau de eficiência, ele não vem muito quando você é bom ou é ruim de operar. Ele vem aqui, se você está levando stop curtinho e o seu salvo está grande. Essa é a conta, volta a repetir, a conta do coptrade servidor. Não posso vir aqui e querer fazer mil, dois mil, três mil nela, porque não é o papel dela, o papel dela é passar estudo para vocês. Eu nem posso estar operando em conta real ao vivo, você sabe disso, mas eu estou aqui dando o exemplo. O cara tem um operacional, nem ele bota dinheiro no operacional dele. Beleza, estou aqui já para a gente nem ouvir esse tipo de balela. Então bora, stop curto, alvo longo, lembrando que essas operações eram para estar tudo para cima, e o gráfico de patrimônio escadeou. Pastor, bati minha meta, mas estou doido para continuar operando. Bota no simulador, vai guardando isso aqui todo dia. Cara, se você fizer 100 reais por dia, 2 mil por mês, 500 reais por semana, mas não é nem pelo dinheiro, é pela satisfação. Sabe aquela satisfação gostosa? 6 reais é o custo, sabe a satisfação gostosa? Você está batendo meta, o declínio máximo foi 17 reais, que foi o que eu me expus, e fora eu ir para cima, só para cima. Beleza, galera? Bora para cima, vamos virar essa chave no day trade. Está aí, explicação, como se lê um relatório de performance. Ah, pastor, o senhor ficou explicando e o mercado andou pancadas. Beleza, venda de VWAP, pagaria bonito, rompeu aquele fundo, está trabalhando aqui embaixo, bora para cima, meta mais do que batida. Pastor, o senhor parcela os indicadores? Sim, tudo é parcelado aí, 600 reais, parcela até em 10 vezes, você vai pagar aí 70 reais por mês, que tem a taxazinha, né? 70 reais, você vai pagar 350 pontos por mês, dou uma semana de sala e dou toda essa amizade que a gente tem aqui, toda essa mentoria, porque, pastor, o que o senhor quer na vida? Eu quero que todo mundo tenha a mesma visão de mercado que eu. Eu quero que todo mundo pense como eu. Ah, pastor, está caindo, bora vender. Eu não vendo aqui, cara. Eu espero ele segurar aqui e acumular para me pegar a compra. Pastor, subiu aqui, bora comprar aqui. Eu não compro aqui, eu espero acumular para vender. Essa é a minha visão de mercado, bora para cima. Você quer virar a chave no day trade? Eu não estou aqui como um guru, com um Porsche, com um IAT, né? Estou aqui te dizendo, bora operar day trade. Eu podia abrir boleta aqui de 1.000, 2.000 reais aqui, ó. Boleta aqui de 2.000 reais, gravar vídeo aqui, 1.000, 2.000. Você fala, cara, eu quero isso para mim. É sua realidade? É sua realidade? Você tem aqui 50, 100 mil para alocar na corretora? Para meter sem contrato? Não é. Então, eu vou... Tudo que eu passar ao vivo é de acordo com a realidade dos pequenininhos. Beleza? Bora para cima. Vamos virar essa chave juntos? Bora? Bora?